E atualmente mais de 230 mil famílias tem perfil para receber descontos na conta de energia elétrica, aquele programa da tarifa social. Só que essas famílias não estão cadastradas no banco de dados da distribuidora como clientes de baixa renda. A gente vai ver então como reverter essa situação agora ao vivo com o nosso repórter Júnior Medeiros. Eu quero saber dele como que essas pessoas, essas famílias fazem para se encaixarem e comecem a fazer parte do programa. Boa tarde, Júnior. Oi, Beatriz. Muito boa tarde para vocês aí no estúdio. Boa tarde para o pessoal de casa. Pois é, como você disse, mais de 580 mil famílias aqui no Estado recebem desconto de até 65% na tarifa da conta de energia. São mais de 180 milhões de reais de desconto para essas famílias aí somente no ano passado. Como você disse, cerca de 232 mil famílias tem esse perfil para receber. Mas sobre esse assunto nós vamos conversar a partir de agora, Bia, com a Patrícia Araújo, consultora de relacionamento aqui da Equatorial Energia, que tem mais informações aí para o pessoal de casa. Patrícia, quais são esses perfis dessas famílias que devem receber essa tarifa social e o que essas famílias devem fazer para se encaixar nesse perfil? O que é que elas devem fazer? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. As famílias que têm direito à tarifa social são aquelas que são inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e que possuem uma renda per capita por pessoa da família de até meio salário mínimo. Também têm direito os idosos ou pessoas com deficiência que recebam o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e famílias com renda de até três salários mínimos, nas quais tenham algum morador que faça uso de algum equipamento, de algum tratamento que precise de energia elétrica. Elas também têm direito à tarifa social. Então, essas famílias que já estão com o Cadastro Único, estão com o Cadastro OK junto ao CRAS e que não estão na nossa base recebendo benefício, que atualmente são 234 mil famílias, elas podem nos procurar para informar onde elas estão residindo para que a gente possa inserir o benefício na fatura. Porque, mensalmente, nós fazemos o cruzamento das informações com os dados que são enviados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e fazemos a inclusão automática. Só que essas famílias, por alguma divergência de cadastro, de endereço ou porque não é o titular da conta, nós não conseguimos localizar e fazer essa inclusão automática. Então, é importante que as famílias que estão dentro do perfil, estão com o número do NIS ativo, regular, que têm direito à tarifa social, que procure a distribuidora por meio de um dos nossos canais de atendimento para fazer essa inclusão. Para todo o Estado, o procedimento é o mesmo? As pessoas devem fazer o mesmo procedimento, procurar um CRAS para trazer essas informações? Isso, o procedimento é o mesmo. Então, sempre que quer fazer adesão à tarifa social, precisa ter o número do NIS, precisa cumprir os requisitos. Então, procura o CRAS para fazer o cadastramento ou a atualização que deve ocorrer a cada dois anos. Está com tudo ok, mas ainda não está recebendo a tarifa social. Procura a distribuidora, agência de atendimento, posto credenciado, o WhatsApp no número 886-3228-8200 ou estão pelo Call Center no número 086-0800-0800. Queria agradecer aqui a participação da Patrícia Araújo, consultora de relacionamento aqui da Equatorial Energia, Bia. E olha só, para reforçar mais uma vez esse canal de atendimento, além do atendimento presencial aí, nas agências de todo o Estado, a Equatorial disponibiliza desses canais de atendimento, como a Patrícia mencionou agora há pouco, que é o WhatsApp, você pode acompanhar aí na sua tela, que é o 86-3228-8200. Temos também o 0800-086-0800 e também tem o site da Equatorial Energia, que é o www.equatorialenergia.com.br. Então, está aí, Bia, essas informações importantes para essas pessoas que se encaixam nesse perfil aí da tarifa social. Eu volto contigo, Bia. Obrigada pelas informações, Júnior. Agradeço também a nossa entrevistada. A gente sabe que esse assunto sempre rende. Afinal de contas, são 230 mil famílias, muita gente que poderia estar fazendo parte do programa da tarifa social e não está porque precisa fazer essa atualização ou essa inserção de dados.